Olá pessoal, olá Altamira, Nelson Pacífico, pré-candidato a vereador desta cidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre fundo eleitoral. Isso mesmo, esse recurso que é destinado para os gastos em campanhas políticas. Nós estamos abrindo mão desse recurso, pois acreditamos que o seu dinheiro deve ser usado para saúde, segurança e educação. Não para gastar com santinhos, jingos políticos ou um vídeo como esse. Se você quiser apoiar essa ideia, essa nova política, essa nova cara, junte-se a nós. Uma nova forma de fazer política e buscar o desenvolvimento da nossa cidade. Contamos com o seu apoio. Temos tudo para mudar a cara da nossa cidade.